Dá tempo aqui, meu diretor? Vamos ao recado do telespectador, por favor? Boa tarde, Nico. Vocês do Balan Geral são mil! Estou muito feliz. O meu zero venceu. É, José Mauro, você tem que ver o Gabigol. Colocou o hino, volta olímpica. Gabigol já deu umas três votos aqui no Vila Rica, sabia? Pintou o campeão, o campeão voltou e por aí vai. É, o Cruzeirão venceu. Menos, faltam 42 pontos, né? É, assim que o Gabigol está calculando. Próxima! Olha o homem estiloso, o Isaías. Boa tarde, Nico. Eu, Thalita e a Beatriz moramos no Cidade Jardim. Gostamos muito do seu programa. Ele anota mil. Nico, oi! Sexta-feira foi aniversário do meu avô Isaías. Manda parabéns para ele. Vô, diz ela. A gente te ama, você mora no nosso coração. Beijo e abração. Obrigado por ser esse avô. Muito especial, te amamos. Meu amigo Isaías, aniversariante de sexta-feira, não me chamou para a festa, hein, Isaías? Que vergonha! Parabéns, garoto! Próxima! Olá, Nico. Eu sou a Neuza do bairro de Lourdes. Estou passando para homenagear o grande amor da minha vida, o Gilberto. Completou mais um ano de vida. Feliz aniversário. Te amo infinitamente, diz a Neuza. Que homem esse Gilberto, hein? Ela ama ele infinitamente. Sabe até quanto que dura infinitamente, Lamonier? Não acaba, não. Infinito não acaba, não, né? Infinitamente não tem fim, não, né? Hoje é 2024, mas vai a vida toda aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Seu programa é um milhão. Manda um abraço para o meu esposo Gilberto, que sempre deixa o caminhão de frente à sua casa. Então tá, vou abraçar. Vimos que você morava lá. E o mais diferente foi ver você indo caminhar de meio dos Simpsons. É, que atleta, filho. Só uso meia, assim, né? Homenagem aos meus netos. Só uso meia decorada com personagens. Meu nome é Patrícia e sou apaixonada pelo meu lindo esposo, homem de Deus. Sou amiga de seu irmão Felício. Que Deus abençoe vocês. Patrícia, amiga do Felício. Felício, quando fala Felício, é o Éder. É o Éder, meu irmão. Ô, Patrícia. Ô, Gilberto, arrasta o caminhão um pouco pra frente, rapaz. Você tá apanhando eu sair da garagem aí, ué? Agora eu já tô sabendo quem é. Anota esse número pra mim aí, ô... Ô... Ô, Valber. É o Valber, né? Anota pra mim esse número. Se ele ficar estacionando um caminhão lá, embolando, invadindo um pedaço, tá me atrapalhando. Ele vai ver aqui, viu, Patrícia? Próxima. Ah, o Marquinha. Marquinha lá do Carapina. Tá lá nos Estados Unidos da América. É esse. Boa tarde, Nico. Não vou chamar pra almoçar porque eu já comi tudo. Percebe-se. Mas vai um abraço pra todos vocês da TV Leste, todos de Governador Valadares, direto de Nova York. Marquinha Carapina. Alô, Marquinha, irmão do Santão. Próxima. Você tá tentando lembrar. Vamos lá, eu tô lembrando. Boa tarde, Nico. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Um ser humano ímpar. Viu aí? Ímpar. Ímpar? Tem 51 anos, ímpar. Que para o ímpar, rapaz. É, ímpar é pessoa inigualável. Minha filha Radassa te adora. Olha ela aí, ó. Faz uma dancinha pra ela. Vou fazer a sexta hoje. Não pode dançar hoje, não. Não? Então sexta eu vou dançar. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Esqueci onde que eu tirei essa foto, viu, Rodrigo? Rapaz. Eu tirei essa foto. Foi em algum lugar. Foi em algum lugar. Sério mesmo. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou eu de novo e pode vir todas as vezes, viu, Mari? Sou a Mari de Patinga e hoje estou completando 40 aninhos. Manda um abraço pra mim, minha família, por gentileza. Não sei se vão lembrar, mas sou a mãe da Letícia e do Teó. Claro que lembramos. Tá todo mundo abraçado aí. É o Teó. Teó. Teó que fala, né? Teó. Teó, eu tô acostumado a falar Tchó-Tchó. É Teó, rapaz, né? É Teó, né?